Hello, guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje vou falar sobre um tema que, ó, todo mundo gosta, que é dinheiro, né? Afinal, quem que não gosta de dinheiro? Então, hoje eu vou te ensinar um vocabulário sobre dinheiro e finanças em inglês. Então, ó, vamos começar aqui com money. Money, ó, não é money, tá? Não é money, não, viu? Vai ser money. Money, money, que é dinheiro no geral, tá bom? E nós temos cash, 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 cash é dinheiro vivo, né? Quando você consegue realmente pegar ali no dinheiro, que é dinheiro vivo mesmo. Então, tem essa diferença, tá? Então, money vai ser o dinheiro no geral e cash vai ser dinheiro vivo, certo? Temos aqui, ó, coin, 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 que é uma moeda, ou coins, 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 que são em moedas, tá? Temos aqui também a penny, a penny, a penny, a penny, a penny, que é uma moeda de one cent, one cent, one cent, que é aí um centavo. Em inglês, a gente tem essa diferença em relação às moedas, né? Aqui no Brasil, não. A gente tem um centavo, cinco centavos, dez centavos, cinquenta centavos. A gente vai contando dessa forma. Então, a gente tem aqui, ó, one cent, five cents, ten cents. Então, um centavo, cinco centavos, dez centavos. Aqui no Brasil, a gente utiliza dessa forma. E em inglês, a gente tem nomes específicos pra cada moedinha aí. Então, nós temos a penny, né, que vai ser aí um cento, a nickel, 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 que vai ser aí uma moeda de ten cents, ten cents, que vai ser dez centavos, tá bom? Então, dime. Então, a gente tem a penny, a nickel, a dime, que é até na música que a Britney Spears regravou, né, que é I Love Rock and Roll. Ela fala, so put another dime in a due box, baby, né, que é ponha mais dez centavos na caixa de música aí pra tocar a música. Então, a dime é essa moedinha aqui de dez centavos, tá bom? Próximo aqui, a quarter, a quarter, a quarter, tá? A quarter, que vai ser uma moeda de vinte e cinco centavos. Então, twenty-five cents, twenty-five cents, tá? Moeda aí de vinte e cinco centavos. E aí, a partir daí, a gente fala thirty cents, fifty cents, né, tem até o fifty cents, que é o cantor aí. Então, aí a gente fala da maneira que a gente fala aqui no Brasil, mas até vinte e cinco centavos a gente tem essas moedas com nomes especiais. Próximo aqui, nós temos ATM. ATM, tá? ATM, que significa o quê? Automatic Teller Machine. Automatic Teller Machine. Automatic Teller Machine. Que é o caixa eletrônico, tá bom? Então, sempre que você ver ATM, você vai ver que é Automatic Teller Machine, que vai ser o caixa eletrônico. Temos também aqui, ó, account. Account. Account, que é uma conta, tá? Então, account, conta. Account Balance. Account Balance. Que é o balanço aí da conta, né? O quanto que você tem, né? Que você faz ali, essa balanço mesmo do dinheiro, das coisas que você tem aí na sua conta, tá bom? Budget. 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 Vai ser aí um orçamento, tá? Então, sempre que você ver budget pra alguma coisa, é um orçamento pra aquela coisa específica, tá bom? Nós temos aqui, ó, bank. 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 Que vai ser o banco, tá? E bank account. Bank account. Bank account. Bank account. Tá? Que vai ser a conta no banco, certo? Então, bank account, conta no banco. Próximo aqui nós temos credit card. Credit card. Credit card. Então, ó, credit card. Credit card. Que vai ser o cartão de crédito, tá bom? Então, credit card. Cartão de crédito aí, certo? Nós temos change. 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 Quando você dá o dinheiro e a pessoa te dá o troco, a gente chama isso em inglês de change. Tá? Então, change vai ser aí o troco. Certo? Nós temos também, ó, charge. 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 Não é charge, tá? Vai ser, ó, charge. Charge. Tá? Que vai ser uma cobrança ou cobrar alguém. Tá? Então, to charge vai ser aí cobrar. Certo? Bills. 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 Bills vão ser aí as contas, né? Então, bill no singular, conta. E bills no plural, contas, tá? Currency. 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 Currency vai ser a moeda local. No caso do Brasil, nós temos real. No caso dos Estados Unidos, nós temos dólar, né? E assim por diante. Tá bom? Então, currency. Currency. Certo? Próximo aqui nós temos debit. 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 A gente tem credit, que vai ser o crédito. E debit. Debit. Que vai ser aí o débito. Certo? E a gente também tem debts. Debt. Tá? É diferente, tá? Aqui tem debit. A gente tem o sonzinho do i bem forte. Aqui a gente não tem o sonzinho de i, ó. É bem mudo. Então, ó. Debts. Debts. Você quase não fala nem o b, tá vendo? Debts. Debts. Tá? Então, o que vão ser o quê? São as suas dívidas, né? Então, debts. São dívidas. Certo? Próximo aqui nós temos deposit. 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 Que vai ser o depósito aí, né? Próximo aqui nós temos direct debit. Direct debit. Direct debit. Que é o depósito aí. É o débito em conta, né? Que é aquele débito direto, automático. Tá bom? Então, direct debit. Ok? Próximo aqui nós temos discount. 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 Que é aí o desconto, tá? Temos também income. 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 Que vai ser aí o quanto que você ganha, né? O quanto que chega. Que é a renda, tá? Então, income. Income. Vai ser aí renda, tá? Profit. 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 Vai ser aí o lucro, né? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem lucro. Então, profit é esse lucro. Temos também wallet. 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 Que é a carteira, tá? Então, ó. Agora a gente tem aqui várias expressões sobre dinheiro, tá? Então, aqui nós temos earn money. Ó. Earn money. Earn money. Earn money. Que vai ser ganhar dinheiro. Nós temos spend money. Spend money. Spend money. Que vai ser gastar dinheiro. Então, spend. É de gastar. E money, dinheiro. Então, spend money. Você vê que quando a gente junta pra falar os dois, esse Dzinho aí some. Então, vira spend money. Spend money. Ok? Então, spend money. Vai ser gastar dinheiro. Save money. Save money. Save money. Vai ser guardar dinheiro. Na tradução literal, ficaria salvar dinheiro. Que dá mais ou menos a mesma ideia, né? Mas aqui a gente fala guardar dinheiro. Lá eles falam save money. Ok? Então, save money. Guardar dinheiro. Broke. I'm broke. I'm broke. Então, quando a gente fala broke, né? Aqui, ó. Broke. Broke. Que vai ser quebrada. Então, quando eu falo I'm broke, estou quebrada. Estou sem dinheiro. Estou zerada. Ok? Então, broke. Aqui a gente tem borrow money. Borrow money. Borrow money. Vai ser emprestar dinheiro. Tá bom? Aqui nós temos expenses. 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 Que são as despesas, tá? Então, as despesas que você tem aí. Ow. 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 Ow vai ser dever aí, né? Quando eu falo I owe you. Eu te devo. Eu tenho uma dívida com você. Então, ow vai ser aí dever, tá? No caso de dívida mesmo. Payment. Payment. Payment vai ser aí pagamento, tá? Então, pay vai ser pagar. Payment, pagamento. Loan. 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 Loan vai ser aí o empréstimo, tá bom? Tax. 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 Tax vai ser aí alguma taxa, algum imposto que você tem que pagar. Então, no caso aqui, tax pode ser traduzido como taxa ou imposto, tá bom? E aqui nós temos rates, 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 que são aí as cotações, tá? Então, rates, cotações. Então, esse foi aqui o nosso vocabulário sobre dinheiro e finanças em inglês. Espero que você tenha gostado, espero que seja útil pra você. Lógico, né? Todo vocabulário é sempre útil, então é sempre bom você estar aprendendo o seu vocabulário aí, aumentando cada vez mais. E, por isso, eu tenho aqui na descrição desse vídeo um presente pra você, que é o meu ebook das 700 palavras mais utilizadas em inglês, pra você dar um up no seu vocabulário, né? Cada vez que você aumenta aí o seu vocabulário, mais próximo da fluência você fica, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida aí, que me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários também o que você achou interessante nesse vídeo. Se você gostou, pra mim é muito importante saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E pra isso, você tem que ativar as notificações, tá bom? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. See you!